O laboratório de hoje, tá certo? O laboratório de hoje é um laboratório que a gente vai trabalhar com a ideia de um empréstimo, certo? Qual é a função desse laboratório? Ele vai ser feito em linguagem C. Então vocês deveriam ser capazes de fazer ele sem eu precisar explicar nada de linguagem C, porque eu não vou usar nada que vocês não tenham aprendido em 202, tá certo? Mas ele vai servir para a gente fazer uma reflexão profunda sobre questões que vão ser depois retomadas na orientação ao objeto. Então, para executar esse laboratório, você vai entrar naquele Jupyter Notebook, quem já está pode continuar aí. E aí você vai ver que tem esse 5100, S01 empréstimo. Bom, vocês vão ver que em alguns casos no curso, vocês podem trapacear, certo? E na verdade os prejudicados vão ser vocês do ponto de vista do aprendizado. Eu tento ter um ambiente de honestidade aqui. Eu tento manter uma certa ética entre vocês, no sentido de que em princípio eu confio em vocês. Eu não vou ficar fazendo verificação de plágio nem essas coisas, em princípio eu confio em vocês, tá certo? Mas vocês têm que fazer valer essa confiança, tá? O que significa que esse jogo só funciona se vocês entenderem, que vocês trapacearem, tá? Só vai prejudicar todo o processo. O que significa isso? Significa que eu estou passando no laboratório, que você está vendo na pasta de baixo a resolução dele. Tá certo? Então, se confiar em vocês, significa que vocês não vão entrar nessa pasta. Parece estranho, né? Mas é assim. Então, vocês vão entrar na pasta de cima. Não entre na pasta de baixo! Ah! Eu vi ali alguém pelo mouse, assim, descendo um pouco mais ali, né? E vocês vão abrir esse primeiro notebook. Tá certo? Esse primeiro, se você clicar nessa pastinha aqui, ó, ele recolhe. Ah! Aí você ganha bem mais área, né? Espaço. Então, aqui vocês estão vendo a importância do markdown, tá vendo? É por isso que eu gosto do Jupyter. Que eu descrevo aqui todo o lab. Então, na verdade, o ideal é que eu não preciso nem explicar o que vocês têm que fazer. Vocês têm que ler e vão fazendo. Tá certo? Cada parte do exercício, eu deixei uma célula aqui embaixo. Certo? Nessa célula, você vai escrever código em linguagem C. Do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Você tem que dar os includes, você tem que fazer o main, tarará. Igualzinho. Certo? Por exemplo, se você pegar essa célula aqui. E colocar aqui. Por exemplo. E der um run. Ela vai rodar. Tá certo? Então, a ideia é que esse exercício, ele é feito em cinco etapas. Tá certo? Esse lab. Tudo bem? Para cada etapa, você vai preencher a célula que está logo abaixo da etapa. Tudo bem? Tá? E é isso. E aí, eu vou colocar instruções para vocês de como vocês vão fazer commit disso no GitHub. Tá? No projeto de vocês do GitHub. Detalhe. André, como é que você sabe a data e a hora que eu entreguei? Alguém sabe me responder isso? O próprio GitHub controla a data e hora de commit. Tá certo? Então, você tem que commitar a sua última versão na data e hora limites da entrega da tarefa. Tá certo? Eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Eu vou publicar um template de como vocês entregam a tarefa. Tá certo? Muita gente não lê o template direito. Não entende como é que é. E daí, na hora de entregar, não entrega direito. Tem que mudar a estrutura. Ah, eu botei na pasta errada. Aí move o arquivo. As datas, as horas mudam. Bagunça toda a minha vida. Tá certo? Porque o cidadão não leu. Então, é muito importante que vocês sigam o template à risca. Porque dentro do projeto de vocês vai ter uma pastinha para cada lab organizado. Entendeu? Aí tem o cidadão que, ao invés de botar na pastinha, põe na raiz. Tá certo? Ok? Entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse lab que vocês vão fazer agora? Oi? Como é que você vai fazer? Primeiro. Como é que... A primeira coisa. Você tem que salvar. Salvar aqui no disquetinho. Salvou. Quando você dá save, ele vai salvar no servidor do MyBinder. Tá certo? Depois você tem que fazer o download. Certo? Aí você vai baixar um arquivo YPNB. Esse arquivo tem tantos enunciados quanto a sua resposta. Esse arquivo que você baixou vai ter uma especificação lá. Eu posso mostrar como é que é. Que você vai colocar ele no seu GitHub lá. Esse arquivo YPNB. Entendeu? No fundo, eu não preciso rodar ele com o Binder. Porque o próprio GitHub me permite que eu abra que nem eu faço aqui. Tá vendo? Eu consigo ver. Eu não consigo mudar seu código. Mas eu consigo ver sua solução sem precisar rodar o Jupyter. Entendeu? Ele abre pra mim e eu vejo a solução. Tá? Por isso que é muito importante o seguinte. Eu esqueci de falar isso. Eu quero que vocês gravem com o negócio executado. Porque aí o notebook grava com a resposta embaixo. Tá certo? Eu quero ver a resposta embaixo. Certo? Porque tem gente que na hora de gravar, não rodou o negócio. E aí não aparece a resposta. Eu não quero ficar rodando o notebook de ninguém. Tá certo? Tudo bem? Então, lembrem-se. De tempos em tempos, gente. Por favor, façam isso. Façam o download. De tempos em tempos. E vão gravando localmente. Tá? Pra vocês não perderem tudo. Oi? É meio difícil de te dizer, cara. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte. Ele não vai... O timeout é muito ligado, não ao salvar. Mas ao play. Tá certo? Então, às vezes, pra evitar um timeout, se eu estiver no meio do processo. Eu pego qualquer célula dessa e dou play, mesmo que ele dê erro. Não tem problema. Ele não vai dar downout. Porque quando você dá um play, ele vai no servidor, faz alguma coisa e aí ele receta o contador dele. Pra realmente salvar, tem que dar o download, né? Hã? Pra realmente se eu tiver o arquivo, tem que dar o download. Tem que dar o download. Agora, sempre antes do download, você tem que salvar. Por quê? Porque ele faz o download da última versão que você salvou no servidor. Então, se você não salvar antes de dar o download, ele vai pegar a versão anterior à que você salvou. Entendeu? Mais alguma dúvida? Não? Legal, gente. Então... Então... Tchau. 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 Tchau.